Ah, o caboclo não caiu, véi. Não pegou, né? Ah, o caboclo não caiu. 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 Obrigado. Obrigada. Tá hora de abrir uma breja. Ah, matar com arco é embaçado Ah, atire nos alvos O que é o alvo aqui, mano? Ah, não é para se matar, Nubia, para acertar o alvo Me capotou Passado Na mosca Não é para se matar, Nubia, para acertar o alvo Toma, Nubia Ah, não é para se matar, Nubia Que forma é essa, caralho? Tem que chamar um soco Sem flecha Porra 20 minutinhos foi Não é para se matar, Nubia, para acertar o alvo